Eu ainda não sei, mas eu digo assim, que este indivíduo que é tido por jurídicos como aboído, ou seja, é um disposto culpado, mas com que direito é que ele se vem defendendo um canal público? Eu fico assim, que isto não é normal, também para mim não é normal, porque indivíduos, cujo rumo jurídico lhes é atribuído 6 ou 10 anos de prisão, e eles saem para a rua porque correm de terapê-los e não sei o quê, e eu digo assim, mas então, foram para eles, vão cumprir ou não vão? Depois foram notícias como esta, o Dr. Carrillo pura e simplesmente foi despedido... E aí